Música Cidadão pode ajuizar em seu domicílio a ação sobre multa de trânsito aplicada por município de outro estado. A decisão é do ministro Herman Benjamin do Superior Tribunal de Justiça. Um morador de Jundiaí, em São Paulo, pediu indenização na justiça contra o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro, alegando que o órgão de trânsito aplicou multa e apreensão do veículo dele injustamente durante uma viagem turística à cidade. O autor da ação afirmou que o próprio órgão público admitiu o erro em processo administrativo. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido do motorista para que a ação fosse julgada pelo Juizado Especial da cidade onde ele reside, em Jundiaí. O entendimento foi de que a Justiça Paulista não é competente para julgar causa contra a entidade pública de outro estado da federação. Mas, no STJ, o relator, ministro Herman Benjamin, lembrou que a primeira sessão do tribunal já decidiu, em outros casos, que a demanda ajuizada contra a unidade da federação pode ser proposta no foro do domicílio do autor, com base no Código de Processo Civil de 2015. Na mesma linha dos precedentes, o ministro deferiu o recurso em mandado de segurança e recolheu a competência do Poder Judiciário de São Paulo para processar e julgar a indenização pela multa de trânsito.